Hoje é um dia de uma experiência incrível, que eu nem estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Eu fui convidado para vir na fábrica da Volkswagen, aqui em São Bernardo do Campo, que fica aqui na rodovia Anchieta, em São Paulo. E eu não vou conhecer a linha de produção, não tive essa autorização, mas eu tive a autorização para entrar e conhecer esse museu aqui da Volkswagen, que pouca gente tem acesso a ele e é uma coisa incrível. E eu quero mostrar para vocês, eu ainda trouxe um Gol aqui da BR Classics, para a gente dar uma olhadinha nele enquanto eu mostro aqui tudo. Dá um barulho aqui, claro, eles estão trabalhando e eu estou aqui atrapalhando. Mas eu vou inverter a câmera aqui e vou começar a mostrar para vocês esse museu da Volkswagen e eu vou explicar o porquê que é um museu, porquê que ele está dentro da fábrica e tudo mais. Então segura aí, que vai ter muita emoção hoje por aqui. Bom, primeiro eu tenho que agradecer o meu amigo Vitor Matsubara, a gente é amigo já tem um tempo, ele trabalhava na Quatro Rodas, ele me entrevistou um tempo atrás, ele foi para o UOL, ele me entrevistou também e hoje ele está aqui me mostrando, ele que possibilitou esse convite para vir aqui. Então te agradeço muito, cara, obrigado por ter me convidado, porque realmente é uma experiência única. Então vamos começar por aqui, que tem muita história para contar. Bom, o que acontece com esse museu aqui? Ele é um museu interno da Volkswagen, ele é fechado ao público, você não pode, assim, você quer visitar, você não pode por enquanto. Eles têm uma ideia de no futuro poder abrir isso daqui, essa área aqui, para os visitantes, para qualquer um que queira visitar aqui esse museu. E esse museu, ele é bem interessante porque, assim, eles pegam, teoricamente, né, os carros que saem da linha de produção e guardam aqui para ficar nesse acervo. Nem todos são assim. Por exemplo, essa Kombi aqui, ela não foi assim, né, na época eles não tinham esse pensamento, eles tiveram que comprar essa Kombi aqui de algum colecionador para restaurar e colocar aqui dentro. Os outros carros, vários deles também têm essa mesma história, né, que foram comprados de colecionadores. Essa Brasília aqui não, essa Brasília, ela foi tirada da linha de produção e foi colocada aqui. Então é um dos carros mais antigos que eles têm, que foi realmente produzido e retirado da linha de produção. Tanto que ele está com pouquíssimos quilômetros rodados, porque ele só andou aqui dentro da fábrica, né, então ele não teve, assim, ele não andou muito por aí, né, mas você vê, né, tem a Variante 2, tem a Brasília, aqui também tem esse TL, tem o Zé do Caixão ali atrás, né, que ficou conhecido com esse nome. E claro, nessa Kombi aqui que está fantástica, foi produzida aqui, né, não tiraram ela da linha de produção, mas ela foi fabricada aqui nessa fábrica que existe desde o final da década de 50, né, que eles começaram a produzir os Volkswagen, os primeiros, aqui no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, e, né, no esquema, assim, de montagem só, eles só montavam os carros aqui e aqui nessa fábrica eles começaram a fabricar mesmo os carros, né. Então você vê, tem esse SP1 aqui também, muito bonito, está perfeito aqui, olha só a qualidade, né, porque eles restauram, e eles restauram inclusive com as peças que eram de produção, né, então eles fizeram um excelente trabalho. E agora o que é mais interessante, deixa eu voltar aqui na Kombi, é que eles estão vendendo certificados para o seu Volkswagen. Então se você tem um Volkswagen antigo, de coleção, eles também conseguem agora te vender um certificado, eles certificam que o seu carro é um carro que tem uma história, que ele está conservado, que está tudo mais, e com certeza com esse documento aqui, seu carro vai valer muito mais, porque ele é certificado pela própria fábrica, pelo próprio fabricante. Então isso é muito legal e, claro, né, é um serviço novo aí da Volkswagen que eles estão colocando agora para o público, né, para os fãs de Volkswagen. Então você tem aqui alguns Fuscas, claro, né, esses Fuscas foram fabricados aqui no Brasil, né, esse daqui com certeza, mas acho que numa tiragem bem limitada, né, esses daqui são Fuscas mais comuns, né, que eram vendidos por aqui, mas olha o estado que está isso, é como realmente se tivessem saído da fábrica agora, né, olha a pintura desses carros, olha todos os detalhes, eles estão perfeitos. Tem uma paratia ali atrás, que também, né, todos esses foram fabricados aqui, né, tem esse Voyage aqui, que também está num estado muito legal, né, a gente começa a avançar, né, a gente começou a vir ali da década de 50, década de 60, e agora a gente já está aqui na década de 80, né, com esses Voyages, na verdade, esse Voyage aqui já é mais década de final dos anos 80, começo dos anos 90. O Passat Pointer, olha só que belo, belo exemplo. Esse carro, ele vai ser, dizem, né, assim, tem uma esperança de que ele vai ser produzido, a miniatura dele, pela BR Classics, então vamos esperar que isso aconteça. Esse Fox aqui, que na verdade é um Voyage, né, só que ele era exportado para os Estados Unidos com esse nome aqui, Fox, né, então ele era produzido aqui e era exportado lá para os Estados Unidos com o nome Fox, e foi uma das grandes coisas legais que aconteceram com essa fábrica aqui, né, essa capacidade de exportar para os Estados Unidos. Tem o Voyage ali, né, que é um GL, GL, isso, né, e tem esse Fox aqui. E tem também esse Apolo, isso daqui já é da época da Autolatina, né, a gente lembra, né, que teve essa união da Volkswagen com a Ford para produzir diversos carros e saíram vários carros de ambas as marcas que eram, que usavam as mesmas plataformas. Então, esses carros estão mostrados aqui, né, como aquele Pointer GTI ali. Então, esse Santana aqui, olha só, é um Santana EX, né, era o top de linha, se eu não me engano, e ele está muito bonito, ele está bem conservado aqui, né. Esses carros aqui mais novos, provavelmente, eles já saíram da linha de produção e vieram para cá, né, não tenho certeza de todos, mas provavelmente foi isso. Então, olha só, esse GTI aqui, esse Santana aqui, ele está numa qualidade fantástica, né, está muito bonito. E aqui a gente começa a ter outros carros, né, a Savero Geração 2, que a BR Classics vai trazer, né, essa daqui é uma versão, não é a versão Summer, a BR Classics vai fazer a versão Summer dela. Tem esse Logos aqui também, que é um carro da época da Autolatina. E aqui tem uma área dedicada aos Goals, né, então tem um Goal ali atrás, né, um dos primeiros, né, e aí você tem aqui, claro, né, o Goal GTI, não é aquele azul, né, o azul Monaco, é isso? O azul Monaco, que a gente, que é o mais clássico dele, mas é um vinho também, muito bonito, ele está em perfeito estado e é um carro que, inclusive, a BR Classics vai produzir. Eu não trouxe o GTI aqui comigo, mas eu trouxe esse GTS, que o pessoal da BR Classics me emprestou justamente para vir fazer esse trabalho aqui nessa fábrica. Então, eu fiz um vídeo dele, né, de ir mostrando todos os detalhes. Se você não viu, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima e você vai saber mais sobre ele, né. Mas esses carros aqui da BR Classics, eles vão estar disponíveis a partir de 2024, né, no primeiro semestre de 2024. E você vai ter tanto o Goal GTI como o GTS, a Paraty e também a Saveiro, né. Então, muito legal que a BR Classics está fazendo isso. E a gente finalmente vai ter uma miniatura desses fantásticos carros nacionais para a nossa coleção. Vai ser incrível, mas eu aqui estou com... Cara, é um prazer inenarrável, assim, estar aqui com esse protótipo aqui, que ainda é uma coisa que ainda está sendo fabricada. E podendo ver todo esse museu aqui da Volkswagen, que é muito legal. É um grande privilégio. Eu não imaginava que eu ia ter esse privilégio. Então, eu estou muito agradecido por ter conseguido isso. Você tem o Goal Geração 2, né, que... Olha só como está a pintura desse carro. Acho que na câmera não vai conseguir mostrar direitinho, mas esses carros estão impecáveis. Esse Goal aqui, ele tem uma história bem interessante, né. Ele, quando foi feito o lançamento dele, né, teve um evento lá no Beto Carreiro, no Parque Beto Carreiro, lá em Santa Catarina. E eles levaram vários carros reais. E eles levaram também... Eles fizeram esses carros aqui. Claro, levaram carros reais para o pessoal poder dirigir. E também levaram esses carros pequenos aqui para as crianças poderem dirigir. Claro, as crianças não dirigem. Então, teve um anão que foi contratado, né, uma pessoa de baixa estatura para poder dirigir esse carro. Então, eles fizeram esse carro com fibra de vidro. Ele tem um motorzinho traseiro ali daqueles bugzinhos, né, os Fapinhas. E aí, ele ficou muito conhecido, né, ficou famoso por isso. Tem mais um Goal ali, Geração 3. Tem mais um outro Goal ali que deve ser o último dessa fase, né. Então, a gente tem aqui uma área dedicada aos Goals e você tem também o Goal Last Edition. Eles fizeram essa área aqui dedicada ao Goal. Tiraram um pouco da cronologia, né, da sequência aqui. Porque a gente vinha anos 50, 60, 70, 80, 90. E aí, aqui eles quebram um pouco isso. Mas é porque é uma área temática aqui do Goal, né. Então, esse daqui foi exatamente o último Goal produzido nessa fábrica. Esse daqui é o Last Edition e essa daqui é a última edição desse Goal. Então, ele é muito especial porque ele é o último Goal produzido aqui no Brasil, né. Então, ele encerra a história desse carro que revolucionou o mercado, né. Foi um dos carros mais vendidos por muitos anos e ele depois saiu de linha, né. Claro, né, já teve que ser aposentado. Aí, aqui você vai ter esse Polo, né, que também foi fabricado aqui. Também foi um dos carros, foi um carro mundial da Volkswagen produzido por aqui. Você tem essa Paraty aqui também, da Geração 2. Tem vários carros, né. Eles, assim, estão, inclusive, trabalhando para ter um acervo melhor ainda, né. Esse Golf VR6 aqui, ele é bastante raro, né. Se você lembrar, você não tinha muitos dos VR6 aqui no Brasil. Eles eram bem raros, né. Esse daqui era o top de linha. Era o carro mais potente da linha Golf aqui no Brasil. E também passou a ser o carro mais potente feito pela Volkswagen. E, realmente, é um carro muito especial. E eles, né, fizeram toda essa linha aqui do Golf aqui nessa fábrica. E muito legal poder ver esse carro. É um carro raro. É um carro difícil de ser encontrado hoje em dia. Você tem esse Polo Sedan também. E, como eu estava falando, eles continuam trabalhando para trazer mais carros para esse acervo. Eles pretendem crescer esse acervo. E, para isso, eles estão procurando alguns outros carros para poder se juntar aqui, né. Tem mais um Santana aqui. Olha só que legal, né. Ele também está bem, bem arrumadinho, tudo, né. Esses daqui, eles, provavelmente, já saíram da linha de produção e já vieram para cá, né. Não sei se foram restaurados ou não. Você tem uma Quantum ali também. Também super bem conservada também. Você tem... Esse daqui é uma Kombi. Essa daqui é uma Kombi muito especial. É uma Kombi, a última, né, da série de Kombis, que foi uma série comemorativa, né, que foram as últimas a serem produzidas aqui no Brasil. Elas vieram com todos os opcionais possíveis da Kombi. E essa daqui é de número de série 56. Porque 56 era justamente a quantidade de anos que essa Kombi foi produzida. Então, era um número muito especial, né, que é o Last Edition. E eles pegaram justamente o número 56 por aqui, né. Então, muito legal que tem essa Kombi aqui. Foi uma das últimas produzidas nessa fábrica, né. E no mundo também, né. E você tem essa Kombi aqui também, que era... Algumas pessoas chamavam ela de Cabrita, né. Porque ela tinha... Era uma picape e tudo mais. Mas também um belo exemplar que tem por aqui. E essa daqui talvez seja o carro... Seja um dos carros mais valiosos e mais especiais que tem por aqui. E por quê? Porque essa daqui é a última. A última Kombi fabricada no Brasil, no mundo e nessa fábrica. Ela é a última. Não existiu mais nenhuma outra Kombi saindo da linha de produção depois dessa. Essa daqui é a última. O último carro dessa linhagem histórica. Desse carro que mudou aqui no Brasil, né. Transportou tanta gente. E essa daqui foi a última Kombi produzida no mundo. Então, ela é muito especial. Ela é muito valiosa. Ela é muito, muito especial para nós brasileiros e para essa fábrica aqui. Então, muito legal que ela está por aqui. É um exemplar único, né. Que foi além dessas Kombis Last Edition. Essa daqui, que era uma edição especial. Essa daqui era a de produção mesmo. E ela foi a última. Exatamente a última que saiu da linha de produção. Tem também esse Space Cross, que já foi tirado da linha de produção, né. Ou seja, não é mais fabricado. Os carros que ainda estão sendo fabricados, eles continuam na linha de produção. E eles não vêm para cá. Isso daqui é um museu. Então, eles contam a história do que já foi fabricado. Você tem o Fox, que não é mais fabricado. E você tem o Up, que também não é mais fabricado. E eles estão por aqui também. Eles foram tirados da linha de produção e colocados aqui para compor esse museu. Então, cara, muito legal isso daqui. É uma experiência sensacional. Está aqui hoje, né. É um local único. Muita gente gostaria de estar no meu lugar. E eu estou muito feliz de estar por aqui conhecendo a história. Podendo ver de perto essas belas, esses belos exemplares aqui da história do Brasil, né. Da história da Volkswagen mundial e da história da Volkswagen no Brasil, que com certeza influenciou aí a vida de muita gente. Então, eu estou muito feliz. Agradecimentos novamente aqui ao pessoal da Volkswagen, que me deixou entrar e filmar. E também ao Vitor Matsubara, por ter me convidado para vir aqui. Estou bem feliz com isso. Bom, é isso. E agora eu esqueci de falar, né. Para você se inscrever aqui nesse canal e também deixar sua curtida. Merece uma curtida, né, esse vídeo, né. Também deixar seu comentário, né. Me dizer o que você achou dessa viagem aqui no tempo. E se você curte Volkswagen, se você já teve Volkswagen. Mostrar esse vídeo para um amigo seu, porque eu tenho certeza que muita gente vai adorar esse vídeo. E também se tornar um membro do canal do Terrantes por só R$ 5,00 por mês. Mas, combinado assim, então, cara, que viagem isso daqui hoje. A gente se vê nos próximos vídeos, porque ainda tem muitas aventuras por aí. Te vejo por lá, então. Valeu! Esse daqui é um bônus que a gente conseguiu aqui com o pessoal da imprensa da Volkswagen. Para vir visitar a ID.Bus. Que é justamente o carro elétrico novo da Volkswagen, que está chegando aqui no Brasil. Que todo mundo está falando sobre ele, né. Tem, inclusive, um Hot Wheels dele. E olha só que delícia de carro, né. Olha que legal, cara. Tudo isso é um carro mega moderno. Olha que legal os pedais. Eu não tinha visto isso ainda. Muito legal isso. Ela é super moderna. Olha que legal isso daqui. Você puxa aqui e ela abre sozinha essa porta aqui de correr. Olha que legal isso daqui. Muito, muito interessante. Estou impressionado com esse carro, porque ele é muito grande. Eu não tinha noção que ele era tão grande. Vou abrir aqui também. E ele é bem alto, né. Ele é bem alto. A gente não tem essa noção quando a gente vê em foto. Olha o tamanho, o espaço que tem aqui, né. Tem um grande espaço aqui. As baterias, as baterias ficam aqui embaixo. O motor também fica aqui embaixo. E ele, inclusive, tem versões para sete lugares. Mas, muito legal. Ele tem um monte de detalhezinhos aqui que a gente se perde vendo isso. E é um carro fantástico. Eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para ver esse carro por aqui hoje. Eu estou bem feliz de ter visto esse carro. Eu agradeço o pessoal da Volkswagen por ter deixado eu filmar. Porque é uma área bem restrita aqui. Não daria para a gente conseguir vir normalmente aqui ver esse carro. Então, é isso só para vocês terem uma ideia dessa ID.Bus.